E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tá pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se e faça parte do canal. E também da família GTI aí. Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato, não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam espero que vocês comentem nesse vídeo e nos anteriores aí. Lembrando a todos que seu comentário é muito importante para que o canal cresça e assim a gente possa vir aqui e estar fazendo novos vídeos aí para vocês, certo? Quero agradecer a toda a família aí que graças a Deus já ultrapassamos os 13 mil inscritos, os 13 mil seguidores do canal e também já ultrapassamos aí mais de 1 milhão e 604 mil visualização geral no canal. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte da família GTI aí, certo? Então pessoal, o que acontece? Estamos aí diante do patinete Walk Machine com o motor de mobilete, certo? Vamos fazer o seguinte, hoje vamos estar tentando fazer ele funcionar para quem não acompanha os canal, para quem não acompanhou no nosso canal aí os vídeos anteriores entra aí que tem bastante vídeo do patinete Walk Machine aí Hoje o que é a ideia? Hoje a ideia é colocar ele para funcionar Como vocês já observaram, ele já está no soro, certo? Três dias de soro aí, o dois tempos fica pegando que é uma maravilha O segredo de um dois tempos funcionar bem é exatamente o soro aí, certo? Que doideira, certo? Mas o que acontece? Então hoje vamos estar colocando ele para funcionar Vou tirar o tanque daqui, certo? Vamos colocar o combustível, ele ainda está seco Porém, eu ainda não fiz funcionar Então vamos adicionar o combustível Vamos ver se o carburador não vai transbordar Vamos ver toda a sequência aí do que pode acontecer Então vamos conectar a mangueira de combustível Primeiramente Direto aí Vamos colocar ela na garrafa E vamos fazer ela puxar o combustível Acredito eu que Não, acho que vai funcionar bacana Então já está com combustível Já está com corrente Com centelha na vela Vamos ver agora se vai ligar ou se não vai ligar Vou afogar ele aqui com a mão E vou tentar segurar ele aqui Pois eu não sei o que pode acontecer Olha que tem um problema aqui Seríssimo Aí que pingou no meu filtro de combustível Vou ter que trocar esse filtro aí Segura aí Fiz o seguinte Ao invés de trocar o filtro Eu deixei ele para fora Então vamos fazer funcionar Somente com a gasolina que tem Na mangueira e já no carburador Coloquei também um papel aqui embaixo Para nós ver se ele está pingando Certo? Ele deu uma pequena viradinha Mas isso é porque eu mexi ali No Na mangueira Agora vamos fazer o seguinte Vamos ver se ele vai Funcionar ou não Vamos ver quantas puxadas de corda Não sei também se ele não está muito acelerado Vamos ver o que acontece Já deu um sinalzinho Aparece que escapou o cabo da vela Aparece que o cabo da vela está curto Então pessoal O cabo da vela está curto Por causa que está faltando o cachimbo Porém eu não quero colocar o cachimbo agora Eu vou botar um alongamento no fio Somente para nós fazer funcionar E ver se vai Se vai dar certo ou não Vou enrolar a ponta Na cabeça da vela E agora acho que nós já estamos aptos para Dar a partida aí Vamos ver Ele não veio gasosa ainda Vamos afogar de novo Mais duas puxadas Toda vez que Toda vez que der Quatro, cinco puxadas E ele não pegar Alguma coisa está errada Agora no caso O que nós vamos fazer Vamos tirar a vela Para a gente poder Observar o que está acontecendo aí Caso ele possa Ter ensopado a vela Vamos ver se ele molhou a vela Ou não É, ele molhou a vela Deixa eu dar a secar essa vela aí Então já coloquei a vela no lugar Vamos de novo para nós ver O que vai acontecer Frouxou Vamos de novo para ver se Agora vai Frouxou de novo O que está acontecendo aqui Está acontecendo o seguinte Aquela Cubo branco que vai aqui dentro Ele está soltando Se eu tirar aqui para vocês verem Eu tirei e abri Coloquei de volta no lugar E ele acabou Frouxando Vou pegar mais um aqui Essa peça branca que eu mostrei para vocês Essa peça aqui Ela está frouxa Observe que ela está girando Direto e não está girando o volante Aquela peça vai tracionar Dentro desse sistema aí De acoplação Certo Então ela está cedendo Aí muitas vezes Que nem eu digo Isso é uma peça que Vem para a gente colocar aqui Mas eu não sou fã Desse sistema de partida Eu gosto do modelo original Que é o que Empurrou Pegou aí Mas vamos apertar ela de novo Para ver E vamos ver o que acontece Na sequência Então pessoal Vamos tentar de novo Para nós ver Se a gente consegue Dar partida nele Por duas vezes Ele frouxou O sistema De partida Retrátil E aí Quando a gente Puxa ele Na cordinha Ele acaba Somente girando o carretel E não traciona o motor Vamos ver Se agora A gente consegue Olha um pouquinho Para frente Que ele está querendo Está querendo cair aqui Sinal ele deu Vai roncar agora Vai roncar agora Sem chance Vou ter que arrumar Uma perfeição melhor Para a gente poder Ligar ele aqui Dessa maneira Não vai dar certo Pois eu não estou conseguindo Puxar ele Da maneira correta Ali Então o que nós vamos fazer Vamos arrumar Um outro esquema Talvez eu faça um suporte Para prender O walk machine Em cima Para nós Poder ficar firme Para poder dar A partida aí Na primeira tentativa Não ligou O motor de mobilete aí Qualquer coisa Também a gente Tira esse motor daqui E Ou coloco ele no chão Para ligar Que é mais fácil Ou então Eu coloco ele No Suporte Na bancada Para poder fazer funcionar E aí a gente consegue Ligar ele Mas vamos ter que aguardar Os próximos vídeos aí Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Tenham todos aí Uma boa noite Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo E não perca O desenrolar Se vai pegar Ou se não vai pegar aí E Fiquem todos com Deus Mais uma vez E fui